Menos cebola, tomate e batata. Uma pesquisa da Escola Superior de Agricultura da USP monitorou o consumo de hortaliças na casa do brasileiro. Apesar da diminuição desse tipo de alimento, outros tão saudáveis, como por exemplo as frutas, estão mais presentes na mesa do cidadão. O levantamento revelou que as pessoas deixaram de comer quase 2 kg de verduras e legumes entre os anos de 2002 e 2008. Em paralelo a essa redução, os brasileiros passaram a comer mais frutas. O consumo aumentou em mais de 4 kg por pessoa, com destaque para a laranja e a banana. Mas isso não quer dizer que o brasileiro está comendo melhor. A ingestão de alimentos industrializados ainda é grande, assim como a de gordura e sódio. O mercado municipal é um bom local para descobrir como o brasileiro anda se alimentando. Só pelo movimento na barraca de pastel e do famoso sanduíche de mortadela, dá para ter uma noção das prioridades na alimentação. Você come isso todo dia? Não, mas se eu pudesse comeria. Tentação, né? As coisas são maravilhosas, mas tem o tempo que controlar. O sanduíche de mortadela e o pastel, pasmem, não são os vilões. Claro, se forem consumidos uma vez ou outra. E é exatamente aí que está um dos segredos da boa alimentação, o equilíbrio. A alimentação saudável, ela parte do princípio do equilíbrio. Todos os alimentos podem fazer parte, devem fazer parte, mas dependendo dessa quantidade, dessa porção. Esse equilíbrio pode ser um dos principais caminhos no combate à obesidade. A doença cresce a cada dia no Brasil. Nos últimos 30 anos, o número de obesos aumentou em 50%, principalmente entre os homens. E o quadro é preocupante, já que a doença acarreta outras complicações na saúde do brasileiro. Mas, segundo a nutricionista, ainda dá para reverter esse crescimento. A gente tem que trabalhar a educação alimentar e a redescobrir o sabor das frutas, verduras e legumes. Eles não são ruins, eles não são obrigatórios, mas eles são saborosos. Esse é o ponto.